O Fluminense tá acertando com um pacotão de reforços pra disputar a Copa Libertadores. O Flu começou meio calmo no mercado, mas quando acertou vai acertar muita contratação. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho dessas negociações envolvendo o Fluminense. Mas antes faz o seguinte, já deixa o teu like no vídeo que é fundamental pra divulgação do conteúdo. Faz com que o YouTube pegue esse conteúdo aqui e envie pra mais pessoas, muito mais pessoas. E também faz com que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui. Então deixa o teu like no vídeo que é sempre fundamental pra divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho agora das contratações do Fluminense. Bom, vou começar pela defesa. O Fluminense tá fechando com dois zagueiros. O Manuel já tá no Rio e tudo mais. E o David Braz. Dois zagueiros que não chegam para serem titulares. Até teve um inscrito aqui que comentou recentemente que eu tava ali com... Não tava dando muita moral pro Manuel, que o Manuel chegaria assim pra ser titular. Eu não acho. Eu acho que o Fluminense já tem uma dupla titular, né? O Lucas Claro e o Nino. Pra mim esses caras são os titulares do Fluminense. Qualquer outro reforço que chegue vai chegar pra brigar por utilidade no máximo. E o Manuel e o David Braz eu acho que chegam para serem reservas do Fluminense. E eu acho que são bons reservas. São jogadores de um bom nível técnico. São jogadores que agregam no time do Fluminense. E são jogadores ali experientes, acostumados a jogar em times grandes. Acostumados a jogar Libertadores, esse tipo de competição grande. Então são jogadores que, se não puder ter os principais zagueiros do Fluminense, vai ter esses caras e esses caras não vão sentir jogar um jogo de Libertadores. São caras mais acostumados com esse tipo de pressão. São dois bons zagueiros. O David Braz também tem uma boa saída de bola. Bate bem na bola. Se sobrar pra ele, ele bate. E já fez gol aqui no Grêmio, inclusive, assim. E também tem uma boa bola aérea que o Manuel também tem. E falando em bola aérea, o Fluminense está acertando também com o Abel Hernandes. Jogador do Internacional, que muita gente estava tentando a contratação. O Fluminense, acredito que até a barganha da Libertadores fez o Fluminense acertar a contratação. Por isso é muito importante estar em grandes competições, porque isso brilha o olho do jogador. O Abel, que é estilo americano, é uruguaio. Então isso brilha o olho dele e poder jogar uma Libertadores da América. E vai jogar pelo Fluminense. É um atacante diferente um pouco do Fred. É um jogador que tem muito mais movimentação. Porque é um jogador que já jogou até como ponta, muitas vezes, na sua carreira. Começou, jogou muitas vezes como ponta. E pode jogar também como centroavante. Ficar bom, indo mais pra ser centroavante ao longo da sua carreira. E é jogador de mais movimentação. Não tem o nível de finalização do Fred. Mas tem muito mais velocidade. E tem também uma boa bola aérea. Um jogador que cabeceia muito bem. Muitas vezes não precisa levar a bola no fundo pra cruzar pra ele. Que jogador que tá fazendo aquela jogada de na intermediária cruzar pra ele entrar com tudo. Que nem uma flecha e cabecear. É uma boa pro Fluminense ter um jogador assim no seu elenco. Outro centroavante que tá chegando é o Raul Bobadilha. Esse eu não achei uma boa contratação. Não que o jogador seja ruim. Eu acho que é um jogador que tá acostumado com o tipo de competição. Argentina, naturalizado Paraguai. Jogou na seleção do Paraguai. Rodou bastante. É um jogador interessante que tava no Guarani do Paraguai. Então é realmente um jogador acostumado com esse tipo de competição. Porém é um cara de 33 anos de idade. Chega por empréstimo com opção de compra. Pode dar muito certo. Só que eu acho que a partir do momento que tu tem o Abel. Tu tem o Fred. Deixa garoto. Deixa aposta como terceira opção. Terceira, quarta opção. Aí tu tem uma terceira opção também. Um jogador com mais de 30 anos de idade. Aí eu acho que breca um pouco talvez os garotos. Por mais que acho que os garotos vão até passar ele. Então não sei se a contratação mais acertada do Fluminense que pode chegar e o Rabobo Padilha tá bem encaminhada a coisa. E o outro jogador que a gente já tinha falado aqui é o Cazares. O Fluminense conseguiu. Eu falei que até a reunião. Teve a reunião. Se acertou em salários. O jogador até aceitou uma redução ali pra jogar no Fluminense. Jogar a Libertadores. Aquilo que eu já vinha falando. Jogar a Libertadores. Disputar esse tipo de competição. Agrega muito pra formar o teu elenco. E o Cazares então acertou os salários. A situação com o Corinthians não deve ser dificultada. E não deve nem continuar. O Corinthians não é de interesse do Corinthians. Então isso não é um problema na negociação. E pra falar um pouco mais do que eu acho que o Cazares vai agregar no Fluminense. Eu falei no outro vídeo. Vou deixar aqui no card. Aí vocês... Aí vocês confiram lá e vejam aí o que vocês acham do Cazares no Fluminense. E por último. Esse já não tá acertado. Não tem nada muito encaminhado. Mas surgiu a informação que é o Aleph Manga. Jogador do Volta Redonda. Artilheiro. Pelo voltaço do Campeonato Carioca. E é um jogador que saiu a informação. O empresário confirmou que o intermediário foi conversar com ele sobre a possibilidade de começar uma negociação com o Fluminense. O empresário, o jogador, já havia falado por interesse de outros clubes. Que ele não vai negociar sem antes terminar o Campeonato Carioca do Volta Redonda. Que tem uma boa relação. Então tem que passar por ali. Mas é um jogador interessante, né? De novo. Acúmulo de jogadores na mesma função. Mas esse é uma aposta. Esse acho que vale mais a pena pensar do que num jogador de 33 anos de idade. Quando tu já tem jogadores ali pela função. E tu tem bons garotos. A base do Fluminense é muito forte. Então, prefiro terceiras e quartas opções entre garotos e jogadores que são após. Jogadores que vêm de estadual, de algum time do interior, que pode vir a agregar. Então, prefiro ele do que um jogador de 33 anos mais experiente. Que de nível técnico não é melhor do que as duas primeiras opções do time. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas possibilidades de contratação do Fluminense. São bons reforços? Não são bons reforços? Vão agregar? Não vão agregar? Comenta aqui embaixo. Deixa o teu like no vídeo. Que eu faria no começo lá. Agrega demais. Muito obrigado por ter isso até aqui. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.